Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram a proposta que veda a oferta ou contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza, através de ligação telefônica para aposentados e pensionistas. O projeto que passa a tramitar no Parlamento quer proibir que esse grupo de consumidores seja vítima desse tipo de golpe. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a admissibilidade do projeto que autoriza o Poder Executivo a prestar a contra-garantia, a garantia oferecida pela União em operação de crédito externo a ser celebrada entre o BRDE e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. A proposta autoriza os municípios catarinenses a contraírem linha de crédito para obras de prevenção e mitigação de desastres naturais e riscos climáticos.